Música Vai começar o jogo, a bola está rolando Vai tentar passar ali, arriscou o chute no gol, a bola vai pra fora Um pouco a gente mostra aí o replay daquele lance lá que a bola fez a defesa porque tem escanteio pro galo Lá vai o Alex na cobrança Alex cobrou direto, a bola vai ali, subiu de cabeça na trave Vai a bola ali com a equipe Olha o toque na frente, pode ser o gol do Manauara Gol do Manauara Gabriel, o número 9 Abre o placar aqui no estádio da colina Manauara 1x0 Papai te ama Papai te ama Tocou na frente a bola ali com o Magnum Vai fazer o cruzamento na área, vamos ver quem sobe, ele de cabeça a bola vai pra fora O Marcelinho na bola, dá o piano também Dalpian cobrou direto O Marcelinho vai arriscar o chute, chutou, colocado a bola foi pra fora A gente vai ver os outros jogos né É o árbitro Elenildo Encerra o jogo aqui 3x0 Tchau tchau E aí Obrigado.